Olha, em uma ação dos policiais penais da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho em Ipaba, a fuga de quatro reclusos foi evitada. Os presos conseguiram furar um buraco na parede de uma cela e por pouco não conseguiram escalar o muro da unidade prisional com cordas artesanais confeccionadas com tecidos. A Gisele Ferreira conta detalhes pra gente aí. Quando é que eles descobriram isso aí, hein, Gisele? Nico, essa ocorrência foi registrada na madrugada de segunda-feira e inclusive essa informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. De acordo com a pasta, os presos fizeram uma perfuração na parede da cela 25 e ao saírem do pavilhão foram surpreendidos pelos policiais penais que frustraram ali a tentativa dos detentos. Os presos envolvidos na ocorrência passarão pelo Conselho Disciplinar da Unidade Prisional e poderão receber sanções administrativas de acordo com a nota enviada pela SEJUSP. A direção da unidade instaurou um procedimento interno também de investigação para apurar administrativamente as circunstâncias desta tentativa de fuga e também os danos causados ao patrimônio público. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Aguardar o desdobramento da investigação aí, né? É.